Bom, como você viu aí, a Aline já tá aqui comigo, a Aline é professora de yoga, educadora física, e a gente vai falar sobre, além de qualidade de vida, medicinas orientais, transcendentais, que vão trazer o quê? Um bem-estar pra você, pra sua família, porque se você tá bem, você consegue levar isso pra sua família também, né? O aumento do estresse e da ansiedade na sociedade moderna exige aí que a gente procure formas de relaxar e se cuidar mais do que o nosso bem-estar, né? Pra cuidar, na verdade, do nosso bem-estar, e por conta disso, um dos exercícios que está mais atraindo adeptos nos últimos anos é a yoga, pois é. E hoje a gente recebe, fica ali na Aline Ribeiro, pra conversar sobre os benefícios dessa prática, não só pras pessoas adultas, mas também pra crianças, jovens, adolescentes, Enfim, pra todo mundo que busca de verdade essa qualidade de vida, né, Aline? Uma longevidade, acho que eu posso falar até assim, uma longevidade. Deve. Devo, né? É longevidade. Longevidade saudável. Saudável, né? Porque às vezes a gente vive tão estressado, vive menos, morre até do coração, ó. Tão estressado que tá, tão cansado, tão... Ai, meu Deus do céu, chega a faltar. Mas, Aline, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo, né, é um prazer imenso poder te receber. Deixa eu oferecer água pra Aline, você sabe que eu vou oferecer pra ela, é claro, eu não tô sozinha, tô com minha água mineral ouro da mina, pH 8.34. Água também é muito importante, né? É excelente, essa água, então. É? É, alcalina. Tá vendo? Alcalinizada no sistema, né, no sangue. Ah, é? Qual a diferença, Aline? Me conta. Porque o sangue a gente tem um pH, mais ácido, mais alcalino. Então, quanto mais alcalino, mais organiza o sistema, fica mais fluido, o sangue flui melhor, você tem um, digamos assim, um ambiente mais saudável, orgânico. Que tudo! Amo explicações profissionais aqui pra gente compartilhar. E, claro, mais uma vez, afirmar que a água mineral ouro da mina é a melhor. Tá vendo? Água mineral ouro da mina, pH 8.34, alcalina. Não tem adição de sais minerais nem produtos químicos. Aline, então, é importante a gente tomar uma garrafinha diariamente? É importante tomar mais, né? Mais, né? Mais durante o dia. Aham. Durante o dia você vai tomando de 2 litros, 2,5 litros, dependendo do seu peso, da sua rotina. Aham, olha aí, gente. Ah, e se for, eu não tenho muito tempo de água mineral ouro da mina, alcalina, pH 8.34. Pede aí, ó, 3229-50-00. Fala com os meninos que eles deixam. Vocês estão vendo que é saúde, né? Sinônimo de saúde, qualidade de vida pra você e pra sua família. Então, leva. Tem assim, sem gás e também tem com gás. Com gás e sem gás não tem diferença, né, Aline? Sendo alcalina, pH... É, no caso com gás tem o próprio gás, que até às vezes sacia um pouco. Se você tiver com aquele excesso de fome e não sabe o que é, toma uma água e é com gás. Isso, melhora. Você sabia disso? Não, não sabia disso. Já amei aqui também, viu? Água mineral ouro da mina. E se você quiser começar também um negócio, quer começar uma distribuição, já tem um negócio e quer levar pro seu comércio, 3229-50-00, é água mineral ouro da mina. Já amei e agora é... Ó, bora brindar então. Brindar. Alcalinizadas. Alcalinizadas, minha filha. É bom que a gente já comece a semana fluida, né? Bom, Aline, vamos lá falando pro pessoal que tá nos acompanhando hoje. O que que é ioga? Ioga. Nossa. O que que é? O que que ela representa? O que que ela traz? Nossa, ela é uma palavra pequena, mas imagina um grande universo, né? Ioga significa união. É uma palavra em sânscrito, é uma língua antiga, realmente é uma prática ancestral. Que significa unir. Unir o quê? Unir mente, corpo, emoções, respiração. E aí no dia a dia, como você bem falou, essa questão do estresse, saber lidar com estresse. Não tem como a gente não ter estresse na vida. Não tem. Sim, mas como eu lido com esse estresse, como eu lido com essa, como eu lido com as emoções, como eu faço essa matemática das emoções, de eu estar na turbulência e ter um centramento. Ser objetiva, ser clara, opa, o que que eu tenho que fazer, o que que é meu, o que não é. Então o yoga, na verdade, ele, a nível mais prático, para que todos entendam, ele equilibra o nosso sistema nervoso autônomo. A gente tem um sistema nervoso de ação, de fazer, de sobrevivência. E a gente tem um sistema de calma, de centramento, que é natural. E aí o yoga aciona esse sistema, onde eu vou saber ter uma inteligência emocional, já estar melhor essas emoções. E, claro, trazer saúde para o corpo. Então, longevidade, ter longevidade saudável, hoje em dia, é o que mais se estuda e o que mais estão atentas. Tanto que o yoga entrou nas práticas integrativas, como você falou, a medicina, dentro, unindo junto com a medicina, com a nossa medicina ocidental. O ocidental, que, na verdade, você falou que a gente tem um olhar mais apurado, porque a gente vive tanto naquele estresse, que não consegue nem enxergar a situação que a gente está vivenciando, né, Aline? Exatamente. Ai, querendo espirrar. Vamos lá, o que que ele ensina para a gente? Yoga nos ensina principalmente autoconhecimento, você se conhecer, mas também ensina a respirar melhor, acionar o nosso sistema respiratório, que é o que traz calma. Ensina consciência corporal, equilíbrio, força, a disciplina dentro de ações, o que você quer, diminuir procrastinações, o que você tem mais clareza dos seus objetivos. Então, o yoga é uma ferramenta que eu gosto de dizer, porque ela tem várias estruturas dentro dela, são oito passos, que nos traz concentração, que nos traz disciplina, que nos traz equilíbrio, alegria interna, porque a gente organiza esse sistema nervoso, tá, eu tô estressada, eu tô ansiosa, mas o que que eu faço com isso? Porque às vezes a gente identifica, mas não sabe o que fazer com isso, e aí eu consigo ter um discernimento, uma clareza, porque a minha mente está clara, eu estou calma, que é diferente de ser passiva, não, eu só estou calma, diante até de uma turbulência, tem uma frase... Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tô entendendo o que tá acontecendo ao meu redor, e eu tenho ações assertivas, direcionadas. Gente, preciso de yoga? Preciso de yoga. Exato, preciso de yoga. Você até parou aqui a colher, ó. Ficou aqui, preciso de yoga ali. Posso começar ontem? Podemos. Gente, isso serve pra você também, a gente vive uma vida muito frenética, muito corrida, e às vezes a gente, eu vivo compartilhando isso nas minhas redes sociais, de estar muito cansada, de estar corrido demais, e não parar um minuto pra mim, pra olhar pra mim, olhar o que tá acontecendo ao meu redor, na minha família, no meu trabalho, de uma forma geral, e geralmente é isso que acontece com todo mundo, né? É verdade. Viver nesse automático aí, nessa vida frenética. Tem tipos de yoga, Aline? Tem tipos de práticas. Práticas, né? Físicas. Porque os asanas, como todo mundo... O acidente, ele chegou, o yoga chegou pela postura física, né? Que vocês estão vendo aí, as posturas físicas. Ótimo, meninos, fazem suas imagens aí, já, e eu pedi pra você. Que a gente chama de asanas. As posturas, existem várias técnicas, então tem o Hatha Yoga, que é um yoga mais tradicional, temos o Ashtanga Yoga, pra quem gosta de uma yoga mais dinâmica, mais energética, tem o Raja Yoga, que é aquela mais meditativa, que você aprende a meditar, sentar e meditar somente. Que é muito difícil. E é o mais difícil. É o mais difícil, né? Sentar pra meditar. E temos outros, temos Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, temos o yoga, a Adna Yoga, que é o yoga do estudo, que você vai estudar os textos antigos, os textos mais, digamos assim, tradicionais do yoga. Então, o yoga tem pra todos os... Aline, mas todos buscam o mesmo objetivo? Tem o mesmo objetivo? Acaba trazendo, assim... Sempre. Esse mesmo objetivo? É, imagina assim, que são vários caminhos pra um final só. E aí, cada pessoa vai encontrando, por exemplo, tem pessoas que são muito agitadas, que não conseguem fazer uma postura sentada, com mais tranquilidade, aí você bota no Ashtanga Yoga, que é como se fosse um power, assim, um yoga mais quente, mais dinâmico, que trabalha muita força, muita dinâmica. Então, o yoga... Por isso que a gente vê tantos artistas, assim, fazendo yoga. Fazendo yoga, porque o yoga, ele trabalha todo o corpo, né? Você trabalha força, equilíbrio, resistência, e cada postura que você avança, isso a gente leva pra vida, porque o yoga é mais mental, é como tua mente tá dentro das posturas. Então, é por isso que a gente vê pessoas de vários biotipos fazendo exercícios, que às vezes a gente acha, como é que conseguiu? Yoga é pra todos, né? Criança, mulheres, homens, gestantes, idosos. Como que a gente consegue escolher dentre todos esses? Como que a gente pode tentar e se identificar dentro deles? É um papel seu ou é um papel do aluno? Aí é um papel nosso mostrar. O aluno, assim, a pessoa, ela vai buscar. Ah, onde é que tem yoga? O que é que eu tenho que fazer com yoga? Aí você vai, faz uma aula experimental, conversa com o professor. No caso, eu gosto sempre de fazer uma mini entrevista, né? Uma anamnese pra saber como é que a pessoa tá. Se já tem alguma patologia também, a gente consegue diminuir efeitos da dor, de patologias crônicas, por exemplo. Sério? Sério. Porque como o yoga organiza o nosso sistema nervoso central, o estresse, a dor crônica, você tem uma capacidade de melhorar, de relaxar o teu sistema nervoso. E aquela dor que às vezes é crônica, é só uma contração exagerada que você tá tendo, porque a gente tende a se proteger. E aí serve também pra quem gosta de musculação, pra quem gosta de treinar, de correr, você levar a respiração do yoga, a consciência do yoga, você concentrar no treino e realmente acionar um treino mais inteligente. Porque você contrai o que tem que contrair, relaxa o que tem que relaxar e ativa a musculatura adequada. Então é uma consciência do corpo, é uma consciência de você com você mesmo, onde quer que você esteja, seja numa reunião, numa empresa, porque eu também trabalho em empresas, ou seja na academia, ou seja pra vida. Tipo, aqui na TV se a gente tirar um momento pra unir as pessoas e trazer um minutinho e a gente consegue trazer uma concentração maior pra todos. Consegue trazer concentração nas empresas, concentração, foco, direcionamento, comunicação clara, assertiva, relaxar o que tem que relaxar, deixar firme o que tem que deixar firme pras atividades do dia a dia e realmente ter um ambiente mais harmônico. Entendi. Dani, vem cá, me diz aqui qual o vídeo que a gente tem, tô tentando falar contigo e não consigo, me diz aí qual o vídeo que a gente tem, pra gente passar aqui pro pessoal de casa ver e a Aline tentar explicar um pouco, né, pra gente mostrar e ilustrar o pessoal de casa, né. Vai lá, me diz aí qual o vídeo que a gente tem. São vídeos de prática de aula. São vídeos de prática de aula, vamos colocar o primeiro, né, tem áudio? Não tem áudio, né, Aline? Então vamos tentar mostrar e a Aline explica pra gente qual é o primeiro, Dani, por favor. Esse é o primeiro. Qual tipo de yoga é esse, Aline? Não, esse aí na verdade são asanas, né, existem os asanas, que são os asanas de inversão, os asanas de força, e ele tá fazendo uma asana de força e inversão. Isso são níveis já mais elevados, né, Aline? São níveis de consciência maior do próprio corpo, digamos assim, porque a evolução do yoga é você sentar e meditar, algumas horas. E que é o mais difícil da vida, porque vem todos os pensamentos do mundo inteiro, e você não medita. Então olha só como o yoga é capaz de trazer força, equilíbrio. Nossa, muito, viu, gente? Você precisa de um controle de corpo e de respiração, aí é mais a respiração também. Respiração. Enquanto isso, a gente continua com a Aline, Aline já tá de pé, né? Vamos falar primeiro da respiração, Aline? Vamos, importantíssima. A respiração, é melhor a gente praticar ela em pé, sentada? Qualquer pessoa também pode estar fazendo essa prática de respiração pra melhorar o dia a dia? Deve, né? Deve, né? Olha só, adoro. Deve. Na verdade, a respiração é como você falou, a gente respira errado, mas a gente já nasceu respirando certo, né? A gente tem um sistema respiratório, que é o pulmão, e embaixo aqui tem o diafragma. Então, quando a gente aciona todo o sistema, você ativa o sistema nervoso, um sistema que a gente chama nervo vago, que vai trazer essa, leva oxigênio pra todos os órgãos. E aí você tem essa calma interna, que muita gente confunde, ah, eu vou fazer yoga pra ser zen. Não é ser zen, é você ser centrado. Centrado. E aí você vai sentir as emoções, não tem como a gente fugir delas, mas você tá aqui centrado. Então, o que eu mais acho interessante do yoga é você estar firme na vida. As posturas estão relacionadas com como você lida com a vida. Se você é mais fechado, mais introspectivo, tem medo das coisas, se você tá de peito aberto pra vida, pro dia, como você bem falou. A gente percebe as pessoas assim, né? O corpo fala. O corpo fala mais do que as palavras, às vezes. E aí você observa se é um corpo firme, se pisa firme no chão. Por isso, engraçado, até pontuando aqui, tem pessoas que chegam e a gente, ah, eu não vou falar com essa pessoa. Tem pessoas que chegam e dizem, não, eu vou falar com essa. É, a energia, porque gera energia. Qual é a energia que você comunica? É a energia de acolhimento ou de ataque? Ou de, tipo assim, não fala comigo, não, deixa eu quieto aqui no meu canto? Não tô pra muita conversa? Olha só. Então a gente vai se estruturando. Então a respiração, ela te traz, ela expande essa energia. O que tá muito fechado, expande. Então o yoga fala muito disso o tempo inteiro. É dentro e fora, é a mesma coisa. Se conversando. Se conversando e se retroalimentando. Então pra gente começar a ser segunda, junto com vocês aí de casa, trazendo esse momento de bem-estar, na verdade, eu quero proporcionar pra você, que possa não estar muito bem, que possa estar, assim, passando por um momento, assim, de bastante dificuldade, tá cansado de ver tanta notícia ruim, que tá te deixando mal, ou dentro da sua casa mesmo. Porque eu sempre falo que problema, independente de ser grande ou pequeno, é problema e é o seu problema. Né? A pessoa vai conversar aqui, menina, é besteira, o meu problema é desse... Não, não é. Né? Não é. É o seu problema e você precisa resolver da melhor forma, né, Aline? Então, bora respirar? Vamos. Ó, Zá, vamos lá respirar, Zá. Vamos. Então, assim, pode ser em pé, se você tá em pé, se você tá sentado, se você tá deitado. Meninos, aí vocês que estão aí fazendo o programa, todo mundo, meninas, vamos respirar, vai lá. O mais importante, se você tá... Observa a sua postura. Se você tá assim, abre o peito. Abre o peito. Faz o ombro sorrir, assim, gira os ombros pra trás e pra baixo, alongando aqui. Tirando esse excesso de peso. Aí você joga o ombro pra trás e pra baixo. Não é estufar o peito, é só ajuste. Aí você firma o pé no chão, se você estiver em pé, faz uma leve flexãozinha de joelho. Aí você vai acionar o seu diafragma, que é esse músculozinho que fica embaixo aqui do pulmão. Como é que eu aciono ele? Trazendo a respiração pro abdômen. Então, se a sua respiração é curtinha aqui, só no centro, ou se você, por vezes, faz isso aqui... De vez em quando? Eu faço demais. Porque essa respiração ficou curta demais e, às vezes, você entra em apneia. Você prendeu a respiração. Aí o corpo diz assim, respira. Eita, poxa. Aí você faz isso, né? Então, como é que a gente vai primeiro tirar a tensão? São três pontos de tensão que a gente observa no yoga, que é a mandíbula. Então, se você range os dentes, os ombros e o quadril. Se tá preso, se tá pra frente, se tá pra trás. Gente, tô passando, tô sentindo tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente... A primeira respiração, a gente vai soltar pela boca. Mas todo o processo do yoga é sempre pelas narinas. Mas, esse primeiro momento, a gente vai soltar tensão. Imagina abrir espaço. Imagina, assim, limpar a casa pra você entrar. Entrar. É assim no nosso corpo também. Então, a gente tira a tensão pra abrir espaço pra um movimento mais tranquilo. Então, a gente inspira, relaxa os ombros, sente os pés no chão. Inspira. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. E abre, destrava, assim, ó, a mandíbula. Observa se é tensa. A minha é tensa demais. Tô usando até a parede, ó. Inspira. Aí, gira, solta os ombros. Mais uma vez, inspira. E relaxa. Mais uma vez. Chega a dar aqui uma aliviada, bem que se dá coisa. Não é? Percebeu? Percebeu. Percebeu? Ai, tava doendo. Mais uma vez, então, pra gente... Relaxa os ombros. Viu como o quadril relaxa? Meu Deus. Pronto. Agora, a gente vai manter a respiração só pelo nariz e você vai imaginar que aqui no seu umbigo tem um balãozinho que você vai encher por dentro do umbigo. A respiração, ela vai passar por todo o pulmão. O pulmão, ele é tridimensional. Então, você expande pra cima, pros lados e pra trás. E aí, o diafragma, ele aciona a sua função natural, que é a respiração completa. Então, imagina que tem um balãozinho aqui atrás do seu umbigo. Você vai inspirar pelo nariz, enche o pulmão e enche o seu abdômen. Esse é difícil? Solta o ar pelo nariz, esvazia o abdômen, esvazia o balãozinho. Ih, esse é difícil, Aline. Esse é mais difícil. Esse já é o conhecimento corporal, né? É. É o que a gente chama de respiração completa do yoga. Esse é mais difícil. Que aí você vai... É o que te traz discernimento. E vai te ajudar a gestar as emoções. E ter inteligência. Olha só. O que eu tô sentindo? Opa! Precisa... Parar de agir por impulso. Isso. No automático. Estefânio. Estefânio. Esse exercício deveria ser Estefânio, não? Então, essa respiração, ela te traz presença e clareza. Aham. Né? Então, assim, ah, eu tô tensa, eu tô cansada, eu tô com dor na lombar, eu tô... Não, respira algumas vezes. Vamos lá, todo mundo. De novo? Respira pelo nariz. Imagina encher o balãozinho aqui. Estende o pulmão. Solta o ar pelo nariz devagar. Esvazia o abdômen, esvazia os pulmões. Porque, na verdade, a gente quer estufar a barriga, né? Não é estufar, não é força. Não é força, né? É só distensionar. Porque, às vezes, a gente tem a mania de andar com o abdômen contraído o dia todo. Totalmente. E não é saudável. Porque quando você aciona o diafragma, naturalmente a tua postura ajusta. Porque a função do abdômen, ele não é só estética, é deixar os órgãos no lugar. Então, quando você mantém muito contraído, contrai o diafragma. Que é esse músculo aqui que é importante pra respiração. E aí você conecta a mente, o corpo, a cabeça aos pés. Cabeça aos pés. Quanto tempo eu preciso de fazer yoga, Aline, pra ter uma melhor resposta? Ai, se eu for te dizer com sinceridade, todos os dias. Mas, pra quem nunca fez, duas vezes na semana, você recebe os ensinamentos, recebe o conhecimento e vai praticando no dia a dia. Pode fazer yoga e outros exercícios, outras atividades? Pode fazer yoga, pode fazer essa respiração, por exemplo, e correr. Pode fazer essa respiração e treinar com inteligência, na musculação, pra evitar lesões. É muito importante você ter essa consciência, não ficar no automático. Quando eu começo? Quando pode começar? Quando você decide, ah, eu vou fazer. Aí, me procura, que eu vou te dizer. Falando nisso, já coloca o Instagram da Aline aí, né? Eu vou te dizer. E a dica também pros nossos gestores, trazer a Aline aqui uma vez na semana, pra gente ter essa conexão de corpo e mente, concentração. Acho que todo mundo aqui precisa de concentração, porque todo mundo trabalha nesse automático, nessa questão, nessa velocidade, né? É os meninos que estão lá no Master, as meninas que estão aqui no Portal, são os repórteres, são os produtores, os diretores. Todo mundo precisa trazer essa conexão, né, Aline? Precisa. E, assim, no trabalho, no labor, como eu falo, é muito essa questão, assim, de comunicação, né? Às vezes eu não sei comunicar, porque eu nem sei o que eu quero comunicar. Então, quando eu trago uma post... quando eu trago essas que a gente chama, que eu chamo de yoga laboral, que você solta as tensões, pequenas práticas de movimento, respira, traz um pequeno momento de conexão. Opa, eu quero me comunicar, sim. Então, a minha comunicação é mais clara e eu sei, principalmente, escutar o que o outro quer dizer. Porque no trabalho, geralmente, é a falta de comunicação, porque eu não paro pra escutar e eu não sei comunicar. Porque eu tô naquela correria frenética, né? Aline, enquanto você se organiza aqui no chão, meninos, ela vai fazer um exercício aqui no tapetinho que ela colocou. Eu vou olhar a nossa rede social, isso aí. Eu vou olhar a nossa rede social pra falar aqui, perguntas dos nossos telespectadores, tá bom? Nossa, bastante perguntas aqui também no meu Instagram pessoal. Mas já, já eu vou... Eu tenho uma pergunta. Ah, vai lá, por favor. É normal se sentir assim, sonolento depois disso. Eu tô meio que querendo bocejar agora, sabe? Relaxou e quero bocejar. É normal isso. É super natural. Tu falou, Rato, até a super... É super natural, né? É super natural. Porque o que que acontece? Quando eu aciono o sistema... Lembra que eu falei que a gente tem um sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Quando eu relaxo, eu aciono um de calma. Aí a pergunta é, eu dormi bem? A gente tá aqui de manhã bem cedo. Você dormiu bem? Você acordou descansada? Porque às vezes a gente tá tão no automático que o estresse, que ele é inflamatório, o excesso dele, deixa a gente em estado de alerta o tempo todo. Olha só, gente. Como se eu tivesse que o tempo todo me proteger ou atacar, é o nosso sistema natural de sobrevivência. Quando você relaxa... Quando relaxa, aciona o outro. O sistema de calma, de relaxamento, eu solto as tensões. Aí eu percebo que eu não dormi bem. É como se desligasse, né? Tão pra se desligar. Então, precisando. Aline, então se posiciona, se conecta aí. Bom, a Aline já tá aqui preparada junto com a gente. E ela vai primeiro fazer um exercício em pé. Eu posso fazer, Aline? Pode, Aline. Ah, então tá. Vou fazer em pé também, né? E depois ela vai sentar, meninas. E aí vai fazer um sentado também, tá? Se você preferir em pé sentado, dá pra fazer os dois. É, eu vou trazer um movimento que você pode fazer todo dia. É o que eu sempre falo. Yoga é consciência. Então, você fazer todo dia, você acorda. A gente tá aqui de manhã, sair daquela tensão do automático. Do horário que chega cedo, é. Calma. Bota o pé no chão, respira. Calma, meu povo. Dá tempo, dá tempo de fazer tudo. Graças a Deus dá tempo. Só planejamento. Yoga te ensina a planejar melhor também um dia, tá? Então, vamos lá. A gente aprendeu a respiração. É importante você respirar. Então, quando você acordar, você botar o pezinho no chão, você observa como você tá e você entrelaça os dedos lá em cima e alonga. Aí, enche o pulmão bem forte, assim. E solta os braços de uma vez. Eita, já... Eita, cheguei a arrepiar, hein? Como é? Eu tô... Já bem, isso é daqui. Eita. Pois vou, mais uma vez. Bora lá. Inspira. Seu menino, faz raio pra vocês aí. Quem puder soltar, tu vai ver, vai arrepiar. Isso. Enche o pulmão, bem grandão, assim, o pulmão. E solta o ar de uma vez. Aí, arrepiei de novo. Vai, sai! Sai, vamos lá, inspira. Sai, gente! Com essa intenção mesmo. Sai ao que não pertence mais. Inspira. Posso fazer isso todos os dias de manhã? Todos os dias de manhã. Olha, minha gente, sabe por que você não tô vendo minhas pernas, olha? Tá arrepiou. Deixa eu passar a mão, assim, que a gente vaza, né? E você aí de casa, em qualquer lugar que você estiver, faz também, tá? Faz, aí você gira os ombros. Gira os ombros. Coloca a mão, assim, nos ombros. Gira, sempre respirando. Ai, chega a dar, assim, um coiso. Principalmente se você dorme com o travesseiro, se o travesseiro não é adequado pra você. Porque tudo isso influencia, né, Aline? Influencia no bem-estar do dia. Você já acorda mal-humorada e não sabe por que é. Olha aí. Tá vendo? Acordou mal, acordou mal, aí você alonga aqui o pescoço, puxa pra um ladinho. Aí, outro ladinho. Puxa pro outro. Aham. Junta os pés. Juntou os pés. Alonga lá em cima. Inclina pro lado. Solta o ar. Alonga. Vai pro outro lado. Inspira. Aí, desce as mãos e vai lá embaixo. Aí, você baixa a cabeça e relaxa os braços, mas sem a intenção de alongar. Só baixar mesmo, né? Só abaixar. Aí, desenrola a coluna. Abre o peito, olha pra cima e entrelaça os dedos. Às vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu não vou fazer esse tanto, eu vou perder tempo. Perde tempo, quem não faz pra ter um ganho mais. Aí, você intenciona aqui, ó. Soltou a tensão da coluna? Intenciona o seu dia. Respira. Visualiza, traz pra sua, pro seu campo mental, como você quer seu dia. Engraçado que todos os dias eu falo aqui, Aline, intenciona o bem e o belo pra tua vida, pro teu dia. Sempre. E segue. É. Tá vendo? Tudo bonito e bom e belo. Tudo bonito, bom e belo. Agora, Aline vai fazer um no chão. Quanto ela se posiciona. Bom, e Aline já tá aqui sentada, né? É claro. Pra mostrar pra você aí de casa, né? Se você prefere parar um minuto de verdade, né, Aline? A gente tá com a Aline, professora de yoga, educadora física. Hoje, pra começar a semana, trazendo pra você vida. Posso dizer assim, é vida, né, Aline? É vida. Vida, presença. Presença. A gente vive em tão frenético que a gente não é... A gente vive... Não é? Eu até esqueci uma coisa aqui que a gente acaba que não tá vivendo. A gente tá só... Tá no automático. Automático, né? É. Bom, sobrevivendo, exatamente. A gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. Então, pra você que tá aí nos acompanhando, ligando a TV agora, Aline Ribeiro, nossa querida mestre, professora de yoga, educadora física, trazendo hoje pro seu dia, pra sua semana, um momento de presença, de paz, pra você ter uma semana maravilhosa. Vamos lá, Aline? Então, a gente fez uma postura em pé, que é simples, que você faz ao acordar, ou sempre que você se sente cansado, sempre que você se sente muito tenso. E aí as posturas... O yoga tem posturas em pé, sentado, deitado, de joelhos. Então, durante a aula, a gente vai estruturando tudo isso. Então, quando você é essa sentada, a gente vai focar um pouco na coluna, como a gente fez em pé. Então, você vai sentar, você pode sentar... Quem não conseguir sentar assim no chão, você pode sentar na cadeira. Pode sentar na cadeira também? Pode, colocar o pezinho no chão, os dois. Aí a gente vai fazer uma torção simples, porque os movimentos de torção tiram a tensão... Vou sentar nessa poltrona aqui, que é melhor, que é mais confortável. E ajuda também a desintoxicar os órgãos. Ah, é? É. Às vezes a gente não entende, né? Mas os órgãos também respondem e falam, né? Sempre. E ele dita as nossas emoções, às vezes. Então, vamos lá, inspira lá em cima. Sempre com essa intenção de abrir espaço. Aí você vai girar o tronco, leva a mão direita no joelho esquerdo e a outra mão vai atrás, assim. Aí você ajusta, inspira profundo e exala. Olha lá pra trás, fazendo essa torção da coluna, mas sem esforço. Sem esforço. Só gira. Só como se fosse dar uma alongada. Só gira, só olha pra trás, assim, de forma bem elegante. Aí você diz assim, Stephanie, eu tô toda travada. Você diz assim, Stephanie, eu tô toda travada, não consigo. Mas vai devagarinho, devagarinho, né? Teve uma pergunta aqui do nosso telespectador, se yoga e pilates é a mesma coisa. Não, não é. O pilates veio de algumas práticas do yoga. O yoga, quem estruturou o pilates, ele era também, tinha esse conhecimento do yoga. Então, o yoga é o que a gente tem de mais antigo de posturas físicas, por exemplo. Então, o pilates, ele é mais pra exercício, pra uma atividade mais profilática. O yoga, ele, a gente não entra dentro do exercício com yoga. O yoga é mais emente. Pode fazer os dois? Pode fazer os dois. Pode fazer yoga com musculação, pode fazer yoga com pilates, pode fazer yoga com corrida. Tá vendo aí, né? São atividades diferentes. Até a respiração do pilates e do yoga são diferentes. Linha, eu quero te agradecer demais por você estar aqui hoje junto comigo. Você é incrível. Eu espero de verdade que você volte. Eu quero te agradecer.